Esse é o quinto vídeo que estamos gravando em torno do artigo de Allan Kardec sobre a escassez de médium, um artigo que ele escreveu lá em fevereiro de 1861, pouco depois do lançamento de O Livro dos Médiuns. É um artigo no qual ele vai dar um conjunto de orientações para os espíritas resolverem esse problema, que é a falta de médiums, a escassez de médiums. Agora é com vinheta, solta a mesinha! Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, você que é espírita, espiritista, espiritólico, espiritante ou apenas espiritado. Nesse vídeo, que é a quinta parte dessa sequência de estudo que nós estamos fazendo, vamos seguir aquela nossa metodologia, que é ler o texto que escrevemos e colocamos lá no blog, e em cima desse texto, tecer alguns comentários. Já fica aqui então a recomendação para você acessar o site Mesa Girante e acompanhar o texto com o vídeo. No artigo de Kardec sobre a falta de médiums, sobre a escassez de médiums, ele passa a sugerir o que deve ser feito nas reuniões espíritas quando não for possível a mediunidade. Então os espíritas realizam suas reuniões, mas apesar das tentativas, eventualmente entre os membros da reunião não há nenhum médium, o que fazer? Nos vídeos anteriores, nós entendemos que a presença dos espíritos nas reuniões espíritas é fundamental para os estudos, é fundamental para o próprio desenvolvimento da doutrina espírita. A participação dos espíritos era algo que Allan Kardec incentivava, por isso ele recomenda o desenvolvimento da mediunidade, no sentido de permitir que os espíritos participem dos estudos, no sentido de permitir que os espíritas estudem com os espíritos. O problema é que nem sempre se tem médium à disposição, e é justamente o que Allan Kardec aqui vai tentar dar conselhos para contornar esse problema. Apesar da presença dos espíritos ser fundamental para os estudos espíritas, os estudos espíritas não estão restritos aos fenômenos. Em outras palavras, é possível estudar espiritismo sem que os espíritos se comuniquem, ou sem que os espíritos participem. Apesar da fundamental importância dos espíritos participarem dos estudos espíritas, pode ser que eventualmente não haja médium, e aí, nesse caso, Allan Kardec vai dizer, olha, não é porque não tem médium que vocês vão cruzar os braços, há muito o que se estudar. Apesar de não ser possível contar com a participação dos espíritos, os espíritas não deveriam ficar de braços cruzados, é o que Allan Kardec vai dizer na sessão espírita, na reunião espírita. Mesmo não tendo médiums à disposição, os espíritas têm muito o que estudar. Diante desse cenário, é que Allan Kardec vai dar aí outras opções para que você não fique estagnado nos estudos espíritas, porque, de repente, não tem médium e porque os espíritos não podem se comunicar. Os estudos espíritas não estão restritos ao fenômeno. Kardec diz isso com todas as letras, no trecho seguinte, quando afirma que, na ausência de médiums, uma reunião que se propõe algo mais que ver manejar um lápis tem mil e um meios de empregar tempo de maneira proveitosa. Limitemos-nos a indicar alguns, sumariamente. Sua primeira recomendação é a revisão de todas as mensagens já recebidas. Ele diz, Se alguém alegasse que isto seria fascitioso e monótono, continua Allan Kardec, diríamos que ninguém se cansa de ouvir um bonito trecho de música ou de poesia, que, depois de haver escutado um sermão eloquentemente, gostaríamos de o ler com cabeça fresca, que certas obras são lidas vinte vezes, porque, a cada vez nelas, descobrimos algo de novo. Aquele que apenas é tocado pelas palavras se aborrece ao ouvir a mesma coisa repetida, apenas duas vezes, mesmo que essa coisa seja sublime. Sente necessidade de coisas novas, para despertar o seu interesse, ou melhor, para distraí-lo. Aquele que raciocina tem um sentido a mais. Kardec é mais tocado pelas ideias do que pelas palavras. Isso aqui é muito importante. É por isso que gosta de ouvir mais vezes aquilo que lhe vai ao Espírito sem parar no ouvido. O conselho de Kardec coincide com a noção, por ele já desenvolvida e já foi colocado aqui nos vídeos anteriores e nos outros textos, coincide com a noção de que os bons Espíritos esperam que levemos a sério as suas comunicações, no sentido de mergulharmos em todo o seu conteúdo, indo fundo no que os Espíritos querem dizer, sem nos determos na superfície, que seria apenas uma admiração. Vejamos bem como ele recomenda raciocinar sobre o que diz a mensagem, porque quanto mais se raciocina a respeito, mais profundo é o mergulho. Quanto mais superior o Espírito, mais coisas ele diz com poucas palavras. E essa sabedoria não pode ser apreendida numa leitura apressada. Vamos entender. A sabedoria não pode ser confundida com o uso de palavras difíceis. As boas comunicações não são boas porque são complicadas. A necessidade de raciocinar sobre elas não é devido à dificuldade que se tem de entendê-las. Não se trata de decifrar comunicações rebuscadas, mas de refletir sobre as ideias ali contidas de forma simples e concisa. A necessidade de estudar as comunicações é dupla. É uma dupla necessidade que se tem de estudar as comunicações dos Espíritos. Para reter o que é bom e para rejeitar o que não é. Conforme lemos na 9ª parte do item 267 que diz que os Espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sob o empolamento ou a ênfase o vazio de seus pensamentos. Usam de uma linguagem pretenciosa, ridícula ou obscura. A força de querer parecer profunda. Distinguir o que é profundo do que apenas aparenta profundidade requer trabalho. E é por isso que Allan Kardec recomenda, na falta de médiums, na ausência de médiums, na escassez de médiums, na sessão espírita, na reunião espírita, os Espíritos podem o quê? Reler as comunicações já obtidas para apreciar melhor o seu valor. Para conseguir ali extrair melhor a ideia que se encontra. Inclusive para fazer esse julgamento de maneira a perceber a qualidade dos Espíritos que habitualmente têm se comunicado e habitualmente têm dado orientações. A necessidade de se aprofundar, de tentar entender. Para assimilar o que é útil e o que é bom, mas principalmente também para excluir, para rejeitar aquilo que é inútil, bizarro ou grosseiro. Esse estudo das comunicações deve ser feito sem medo. Devassar o conteúdo de uma comunicação, questionar as ideias que ela traz, duvidar da sua lógica, nada disso pode ser encarado como uma profanação. Ah não, não pode questionar. Não, quem é você para questionar o que o Espírito está dizendo? Não está vendo aqui que está assinado por fulano? Não, esse Espírito aqui é um Espírito de luz, é um Espírito iluminado. Ninguém pode questionar o que está escrito aqui. Essa postura não é uma postura que coincide com o que Allan Kardec orientou. Há um erro muito grande de se pensar que só Allan Kardec que fazia isso. Mas essa é uma orientação que se encontra na sua obra e que os Espíritas tenham a oportunidade de seguir de maneira que possam fazer o mesmo. Essa é uma orientação que Allan Kardec repete insistentemente. Os Espíritos superiores recomendam esse estudo, recomendam esse mergulho nas comunicações, recomendam essa análise tranquila, serena, de maneira a se indagar o que ali se encontra para poder explorar o que há de melhor e para rejeitar o que a comunicação tem de péssimo. Isso é fundamental. Somente os Espíritos inferiores com isso se incomodam. Os Espíritos inferiores e os Espíritos, justamente porque é artimanha, é enganar pela aparência, é pegar ali pela coisa enfeitada, é que os Espíritos inferiores, por não gostarem, recomendam que não se faça isso. Aliás, não só recomendam expressamente, de certa forma, dizendo, olha, nós vivemos aqui num clima de paz. Já vi isso muito em reunião. Nós já vivemos aqui. Nós temos uma harmonia. Não podemos prejudicar a harmonia do grupo com questionamentos que vão criar discórdia. É preciso ter fé em nome da caridade. É preciso que o grupo esteja harmonizado. Nada de questionamentos. Nada de polêmicas. Não. Todos têm que ficar muito tranquilos, porque o que importa é a paz. Então, vamos evitar esse tipo de postura. Os Espíritos inferiores, muitas vezes, colocam assim, mascarando a coisa com ar de pureza, com ar, esse ar de coisa luminosa, que muita gente gosta tanto, essa coisa assim, bem, bem além, e, ai, não, é de outro mundo, não pode, não pode profanar, porque vai faltar com a caridade. Então, os Espíritos inferiores pegam muito os Espíritas por aí, nesse sentido de evitar o questionamento, porque é através desse meio, através disso que eles conseguem repassar as suas orientações, etc. E não só expressamente assim, dando orientações desse tipo, mas também inspirando. Se aproximam dos Espíritas e inspiram esse tipo de ideia. Não, não pode questionar. Você tem até um sentimento inspirado muitas vezes para que você não questione, porque essa postura falta com a caridade, você vai causar polêmica, você vai desarmonizar as pessoas que estão ali em busca de ajuda. não, não, cuidado. E aí você pensa, você tem essa inspiração e você fica, é mesmo, não. Não, mas a mensagem tinha uma coisa esquisita ali que eu não entendi. Não, mas em nome da caridade, eu não vou perguntar. Deixa para lá. Os bons Espíritos nos protegem. Jesus, vamos fazer o bem. Não, essa é besteira da minha cabeça. Eu não vou perguntar o que é aquilo que o Espírito disse, não. Deixa, pronto. E fica por isso. Então, Allan Kardec recomenda revisar todas as comunicações já recebidas pelo grupo a fim de lhes precisar melhor o justo valor. Rejeitando as péssimas comunicações, apontando exatamente quais os seus problemas, distinguindo as boas para crescermos com elas, justamente para que os bons conselhos e ensinamentos dados pelos Espíritos não sejam transformados em arquivos que, uma vez engavetados, caem no esquecimento. Como eu disse no início do vídeo, a necessidade de estudar e de reler as comunicações já recebidas é justamente para que nós saibamos aproveitar o que elas têm de bom e rejeitar o que elas têm de péssimo. Aproveitar o que elas têm de bom é exatamente levar a sério aquilo que os Espíritos dizem. Muitas vezes uma comunicação recebida ela é lida e essa é uma postura totalmente equivocada porque muitas vezes os Espíritos se prendem apenas à aparência, se prendem apenas à beleza das palavras, como nós lemos aqui no início. Há aqueles que ficam apenas na superfície da coisa e uma vez lida a mensagem, ah não, mas essa aí nós já lemos. E querem outra. Não, eu quero ouvir outra. Eu quero ouvir outra. Ah não, mas essa daí nós já conhecemos. porque muitas vezes apenas se quer ouvir o que tem de bonito ali, alguma rima, alguma poesia, alguma coisa que fala de fé, de amor, de caridade e a pessoa está sempre querendo novas comunicações porque ela quer apenas se distrair. É uma espécie de passatempo quando que a orientação de Kardec é vamos pegar as comunicações já recebidas e avaliá-las, pensar sobre elas para extrair o que tem de bom e rejeitar o que tem de péssimo. O mais importante é aproveitar o que tem de bom justamente para que aquela mensagem, para que aquela comunicação seja aproveitada, valorizada. E assim nós estaremos dando valor aos bons espíritos que se comunicam porque eles estão vendo que o que eles dizem não é jogado fora, não é engavetado, como muitas vezes acontece. Não, nós já lemos uma vez, ah é muito bonito, a pessoa até se emociona, chora. aí ela pega aquela mensagem, acha muito legal, mas guarda e muitas vezes aquela mensagem fica por ali mesmo, não chega aos outros membros das reuniões e aí fica por isso e aí a coisa fica engavetada, cai no esquecimento, é a chamada semente que cai lá na pedra e não germina. É uma semente lançada que não germina, aqui é até uma referência à parábola do semeador. Lançou a semente, mas não vai germinar porque não vai render frutos, não tem ninguém trabalhando aquilo ali para que aquilo ali se desenvolva e renda reflexões, renda pensamentos, de maneira que a gente possa inclusive crescer com aquilo, entendendo melhor o que os espíritos, o que os bons espíritos estão nos ensinando. Então é tirar proveito das comunicações, aproveitar o que elas têm de bom e rejeitar o que elas têm de péssimo, porque eventualmente os espíritos estão tentando nos enganar, se passando por aquilo que eles não são e nós temos que estar atentos para resolver essas comunicações, sempre nos atentando para os detalhes. Não existe outro caminho, não existe outro meio a não ser essa reflexão. Só através desse questionamento que os bons espíritos recomendam, que Allan Kardec recomenda, é que nós poderíamos estar sempre prevenidos para não nos deixar iludir por belas palavras, por nomes pomposos, nomes indianos, nomes de alemão, porque os espíritos o nome de alemão, o nome de indiano, é tudo assim, não tem um Zé, é só médico, todo mundo é doutor, é doutor, ou então é da Roma, ou então não tem assim o carpinteiro, o pedreiro, o mecânico, não tem o fazenda, é médico, é romano, é indiano, então não vamos nos deixar confundir por esses enfeites, por essas coisas que brilham aos olhos dos incautos, vamos estar atentos para extrair da comunicação o que ela tem de melhor, e isso é possível raciocinando sobre o que ali se encontra, questionando, perguntando, os bons espíritos recomendam essa postura, Allan Kardec recomenda essa postura, os únicos que se incomodam com isso são justamente os espíritos que estão usando essas coisas para nos confundir, justamente esses que usam a máscara da caridade, do amor, com belas palavras, eles usam essa máscara para que a gente se confunda, é preciso tomar esse cuidado. Então, continuando no texto, não vamos engavetar as mensagens dos bons espíritos, não vamos arquivá-las e fazer com que elas caiam no esquecimento, vamos pensar sobre elas de maneira que nós possamos aproveitar o seu conteúdo. O ensino dos espíritos superiores devem ser valorizados a fim de que eles sejam aproveitados ainda mais, ainda mais quando se tratar de questões de ordem moral que é a nossa maior necessidade. Principalmente quando essas orientações, quando essas comunicações dizem respeito àquilo que nós precisamos mudar, dizem respeito aos nossos vícios, dizem respeito aos nossos equívocos, dizem respeito às nossas grosserias, nós temos que estar atentos para perceber que aquelas comunicações não são para o outro, ah, isso aí é para fulano, não, isso é para mim, de repente eu posso, se eu pensar melhor sobre isso daqui e analisar a minha vida, pode ser que eu perceba que esse espírito, apesar de estar falando para fulano e ele está dizendo aqui, para fulano, mas serve para mim também, porque eu também sou assim. Olha, é assim que nós crescemos e é assim que nós contamos com a presença dos bons espíritos, com a comunicação dos bons espíritos, sabendo aproveitar esses ensinos, nos esforçando para pôr em prática aquilo de útil e de bom que os espíritos nos dizem. Esse vídeo é a quinta parte dessa sequência de estudos a respeito desse artigo de Allan Kardec, O próximo vídeo é a sexta parte, então se você gostou, se inscreva, curta aí, compartilhe, comente e é isso. Valeu!